O Vasco visita a Ponte Preta às 21h30 desta terça-feira, em nove, no estádio Moisés Lucarelli, pela vigésima terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O gigante da colina vai a campo precisando da vitória para tentar recuperar a vice-liderança da competição nacional. Com um empate sem gols com a Chapecoense, em São Januário, o clube caiu duas posições na rodada passada e hoje ocupa o quarto lugar da tabela. Contra Macaca, o treinador Emílio Faro poderá contar com cinco novidades, recém-contratados, os laterais Matheus Ribeiro e Paulo Vítor e os atacantes Bruno Tubarão e Fábio Gomes foram relacionados para a partida. Recuperado de lesão no joelho esquerdo, Sarrafiori volta a ficar à disposição após quase um ano. Por outro lado, Yuri Lara, Nenê e Palacios estão suspensos, por terem recebido o terceiro cartão amarelo contra a Chape. Sem o cão de guarda do time, Zé Gabriel deve formar dupla de volantes com Andrei. Na armação, Emílio Faro perdeu em uma tacada só, Nenê e seu substituto imediato, Palacios. A tendência é que Gabriel Peck seja escalado na função, com Alex Teixeira entrando no ataque. Lesionado, Gabriel Dias deve ser substituído por Léo Matos. Assim, o Vasco deve ir a campo com Tiago Rodrigues, Léo Matos, Matheus Ribeiro, Quintero, Anderson Conceição e Edmar, Zé Gabriel, Andrei e Gabriel Peck, Alex Teixeira, Figueiredo e Raniel. A partida marcará a primeira apresentação do Cruz Maltino após a venda da SAF do clube a 777 partners.